A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito utilizado em países orientais. Então tem isso aqui, é uma sombrinha, um guarda-chuva, um negocinho aqui assim. Então essa figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de Q. Ou seja, eu olho para isso aqui, eu enxergo um cilindro, eu enxergo uma semisfera, uma pirâmide, um tronco de cone, um cone, o que eu enxergo aqui? Bom, antes da gente olhar, galera, vamos ver o que é uma superfície de revolução, que é importante a gente ter essa noção aí. Olha aqui, eu trouxe essas imagens aqui. Isso aqui é um sólido de revolução, galera. Sólido de revolução, a gente pega uma figura bidimensional, olha aqui, um sólido de revolução. Eu pego uma figura bidimensional, por exemplo, peguei um retângulo, olha esse retângulo azul aqui. Eu pego essa figura bidimensional, um retângulo, uma folha de papel, e giro em torno de um eixo. Está aqui, olha. Então girei. Ao girar esse retângulo, eu formei um cilindro. Então o cilindro é um sólido de revolução. Ou se eu pensar só na superfície em volta, uma superfície de revolução. Ou se eu pegasse um triângulo, olha aqui, se eu pegasse um triângulo, um triângulo aqui assim, esse triângulo eu boto em torno de um eixo, eu giro, eu formo o quê? Um cone. Então um cone é uma superfície ou um sólido de revolução. Agora um cubo, galera, um cubo é um sólido de revolução? Não, né? O cubo é quadrado. Para ser sólido de revolução, ele tem que ter partes circulares, né? Porque conta do giro. O cubo não é sólido de revolução. O paralelepípedo também não, porque eu não consigo pegar uma figura, girar e formar aquele sólido. Então para ser sólido ou superfície de revolução, tem que ser desse jeito. Então olha aqui, a pirâmide, galera. Pirâmide é um sólido de revolução? Não, porque a pirâmide tem que ter a base, um polígono. Por exemplo, um quadrado. Eu pego um quadrado, pego a pontinha lá de cima, eu formo a minha pirâmide. Então está aqui, a minha pirâmide não é um sólido de revolução, porque ela não é redonda. Ah, professor, mas o cone não é uma pirâmide também? Não, pessoal, parece muito. Muitos professores falam porque a fórmula é igual do cone e da pirâmide, mas tecnicamente não é. Porque para ser pirâmide, a base tem que ser um polígono. E um polígono é formado por linhas retas. Então o círculo não é um polígono. Então a base circular do cone não satisfaz a base poligonal de uma pirâmide. Então a pirâmide não é superfície de revolução. Nem preciso botar aqui. A semisfera é uma superfície de revolução? É, olha aqui. A semisfera, se eu pegar aqui um eixo e eu pegar essa figura aqui, que é uma figura bidimensional, e girar o eixo, eu vou formar uma meia laranja, né? Vou formar uma meia laranja, que é assim, que é uma semisfera. Pode ser sólido de revolução? Pode. Mas é isso que a gente tem aqui? Não. Então também não é a resposta. Cilindro. Cilindro é esse cara. É um sólido de revolução? Sim. Mas é o que a gente tem aqui? Não. Então não é a resposta. Aqui a gente vê claramente que é um cone, né? O cone é esse cara. Esse aqui é um cone gabarito letra eco. E o que é um tronco de cone? Galera, quando eu pego o cone e passo a faca nele, aqui assim, e formo um novo, seria um... aquele negócio que o elefante sobe em cima, no circo. Isso aqui é um tronco de cone. Quando eu pego um cone e corto ele. Não é o que aparece aqui, é o cone completo. Se tivesse um corte aqui assim, daí seria um tronco de cone. Mas como não tem, é um cone mesmo. Gabarito é a letra eco.